E eu, pô, sem experiência com essa parte de patrocínios, mas como eu estava começando, eu sempre pensei assim, ah, meu, pô, bacana, eu nem pensava em que isso dava dinheiro, ou alguma coisa assim, ou tá. E eu falei, meu, puta, eu quero, né? Digamos assim, pô, não conhecia o mundo, né, de patrocínios. Falei, né, eu quero, meu, então a gente vai mandar uma guitarra pra você. Mandou guitarra. Meu, você vai tocar na Expo Music com a gente lá, não vai ter um stand. Eu falei, cara, eu vou na Expo Music, velho. É, meu. Só que a Crafter, meu, sempre foi, eu não ganhava grana com a Crafter, mas eles me davam todo um suporte, certo? E eles me pagaram passagem, me pagaram hospedagem, me deixaram assim, eu não ganhei em cachê, né? Que tá errado, né? Tinha que ter ganho em cachê também. Isso é uma das coisas muito importantes num patrocínio, certo? É o cara quer te patrocinar, ele quer ter algo em troca, ele tem que bancar tudo. Mas na época eu ganhei uma passagem, hospedagem, ganhei a guitarra e toque até a morte, né? Mas tudo bem. Naquela época eu não entendia muito, hoje eu já não faria uma coisa dessa, mas naquela época eu fiz, né? É, beleza. E é claro, são coisas que veio ajudando muito, assim. Eu falo isso porque a gente tem que tomar cuidado com parcerias hoje, certo? O músico não pode se prostituir. Mas naquela época lá, fora isso, eu dei algumas vaciladas, assim. Mas, sei lá. Mas com a Crafter eles sempre me trataram muito bem, sempre me deram toda uma assessoria pra isso daí. Mandaram a guitarra pra mim, pá, fizeram a guitarra. Fizeram vários anúncios em revistas, cover guitarra, guitar player. Aparecia eu lá com a guitarra. Meu, foi muito doido, assim. Tá, cheguei na Expo Music e imaginei assim, nossa, Expo Music, velho. Deve ser a oitava maravilha do mundo, né, meu? Deve ter tudo lá, né? O que eu quiser, Marshall, Mesa Buggy, deve estar tudo. Peguei e cheguei lá só com a mochila, assim. E a guitarra. Ah, legal de conectar os equipamentos que eu vou plugar. Meu, você trouxe o teu equipamento? Falei, não. Pensei na minha cabeça. Mas precisava trazer? Pô, tô na Expo Music, velho. Meu, só tem aquela caixa. Falei, nossa senhora. Tinha um palco lá, assim. Falei, nossa, velho. Nossa, cheguei em dois brothers que me ajudaram naquela época, que foi o Roger Franco e foi o Marcelo Barbosa. Eu nem conhecia muito o Marcelo Barbosa, assim. O cara já era o cabelão dos dreads, assim. Mal sabia ele que ia virar freguês mais pra frente, né? Mas tudo bem. Essa história a gente pula. Tá, cheguei no Marcelo. Falei, Marcelo, que animal, assim. Um monte de pedal, velho. Imagina aquele cara, aquele tamanho lá. Ele não tinha um set desse tamanho, né? Ele tinha um set desse tamanho, assim. Falei, caramba, velho. Meu, vou ter que tocar ali na Crafter. Você não vai usar. Você não quer me emprestar um bagulho aí? Já tá um som bacana. Você me empresta. Meu, o Marcelo falou, não, empresta sim, meu. Pode ir lá. Meu, eu cheguei lá pra tocar lá. Tava lá o Marcelão, lá. Com aquele casezão, assim. Falei, putz, quando eu olhei ele, assim, né? Eu olhei, fala, Marcelo. Ó, trouxe o case aqui pra você. Falei, nossa, ele ligou lá. Eu tinha o meu iPod. Tinha músicas do Malmys. Tinha Satriani. Steve Vai. Tinha Kiano Rock. Tinha todas as músicas que eu tocava no YouTube na época. Pra eu tocar ali pra galera, né? Então, eu ficava de pé, tocava de pé. Assim, a galera curtia pra caramba. Chegava aquele tiozinho lá com aquela parada lá pra medir os decibésos, né? Tem que baixar um pouco. Falei, velho. Errou quem errou. Mas tá. Daí a gente baixava o volume. De repente, comia o coco de novo. E pá, meu, eu tocava. Só que eu tinha várias apresentações na feira com a Crafter. Então, volta e meia, eu tava enchendo o saco ou do Roger Franco ou do Marcelo Barbosa pra me emprestar a parada lá, né? Quando o Marcelo não podia, eu pegava com o Roger ali, né? Que o Roger, na época, também era patrocinado pela Crafter. Então, era mais fácil. Então, às vezes, ele fazia um workshop. Eu falei, já deixa aí, garoto. Já deixa aí, que eu já vou usar esse negócio aí. Meu, foi muito legal. Agradeço muito esses dois grandes guitarristas, assim, que tem coisas que a gente não esquece, sabe? Então, muito obrigado mesmo. Naquela época, vocês me ajudaram muito. Meu pai ficou muito nervoso. Beleza. Na outra Expo Music, eu já fui equipado, né? Nossa, eu já tinha todos os meus pedais, assim. Nossa, uma maleta desse tamanho, assim, cheia de pedal. Não sei pra que tanta coisa. Meu, daí eu já consegui ater mais coisas. Nessa época, eu tive patrocínios de várias empresas. A Crafter foi uma das primeiras. Tive patrocínio da Santo Ângelo. Tive patrocínio de uma empresa americana, não. De uma empresa alemã, que é a Native Instruments. Quando eles começaram a divulgar o Guitar Rig. Inclusive, no Guitar Rig 4, se você for analisar lá sobre o Guitar Rig, aparece meu nome lá como uma das pessoas que criou os timbres, né? Foi muito legal. No Guitar Rig 4. E, meu, foi muito bacana. Tava cheio de patrocínio. Pá, meu. Chegou uma época, assim, que eu ganhava tanta credencial. Eu ia colocando as credenciales. Meu, era muito, assim. Era muito irado, assim. E o patrocínio foi muito bacana. Eu ganhava instrumentos. Fazia propaganda. Mas não ganhava nada com isso. Então, existe um lado errado do patrocínio. Quando eu comecei a fazer os contos, eu falei assim. Eu vou falar de coisas boas de ser patrocinados. E o lado escuro. Não sei se vocês lembram disso. Quando você é inexperiente, meio que você começa a aceitar tudo. Certo? Meu, tem muito guitarrista que já toca muito. E o cara... Ah, meu. Quer ser patrocinado. Tá aqui uma guitarra pra você. Beleza. Mas a pessoa que recebe o instrumento não é só o instrumento. Eu não digo ganhar um cachê mensal. Mas ganhar por serviço, né? Na época eu não fazia. Eu fazia um monte de vídeo. Divulgava pra caramba. E nunca ganhei nada com isso. Nunca me pagaram pra fazer vídeo. Então, muitas empresas. A Santo Ângelo foi uma das empresas que me pagou. Depois de um tempo, assim, eles começaram a querer movimentar o canal do YouTube. E eles pagavam não só eu, como todos os patrocinados. Eles pagavam pra fazer os vídeos. Eu achei muito bacana. Mas, em contrapartida também, eu tive muita ajuda desses patrocínios que eu mencionei. Os que não ajudavam nada, eu comecei a não fazer nada. E os que faziam, eu ajudava como eu podia ali, né? Que sempre foi a Crafter, sempre foi a Santo Ângelo, a Landscape, a Native Instruments. Então, naquela época eu tinha um grande apoio, né? Tinha algumas que não tinham apoio nenhum. Eu também, acabaram não fazendo nada. Mas, é isso daí. Agradeço a todas essas marcas que já trabalharam comigo aqui. Que me ajudaram de uma certa forma. E foi isso daí. Meu, daí rolou o lance de... Já tava fazendo workshops, já tava fazendo um monte de coisa, tocando na feira. Mas, nunca foi uma coisa que eu gostei muito, certo? Eu sempre curti ficar ali em casa, estudando, dando aula, estudando, dando aula. Não tinha muito essa pira. Mas, eu fazia isso pelo meu pai. O velho curtia muito essa ideia de ir pra Expo Music. Que, meu, chegou uma Expo que eu já tava um pouquinho mais conhecido no YouTube. E, meu, vinha uma galera querer tirar foto, autógrafo. Meu, as pessoas queriam tirar foto com meu pai. Autógrafo. Porque sempre eu enalteci ele em tudo. Porque o que eu sou e o que eu sei hoje na guitarra, eu devo tudo ao meu pai. Porque ele que me ajudou, ele que me ensinou a tocar guitarra. Então, ele foi o meu grande professor. Professor de verdade, eu só tive ele. Então, tudo que eu fazia era pra ele. Então, meu, quando rolava um workshop, eu pensava assim, meu pai vai curtir. Beleza. Ah, tem que tocar na Expo Music. Meu, não vai rolar nada. De grana. Eu falei, puta, mas meu pai vai gostar. Então, eu vou, certo? Então, era aquele agito, tudo pensando no meu pai. Meu, e foi muito bacana isso daí. Eu fiz com muito orgulho, né? De proporcionar isso pro meu pai, assim. A felicidade, assim. As pessoas viam o meu pai. Ô, bube. Puta, foi muito legal. Meu, daí nesse decorrer, meu pai, ele falou assim, ah, vamos fazer uns workshops agora. Vamos fazer um workshop. Meu, fazia uns workshops. Animal, assim. Meu, tinha um workshop, assim, que chegava, assim, a setecentas, a oitocentas pessoas num workshop. Meu, a galera ficava entupida, assim. Quando meu pai organizava, era muita propaganda, muita coisa, muito doido. E um dia meu pai falou assim, meu pai sempre foi muito fã do Edu Ardanui, assim, na época, assim. Sempre gostava muito do Edu, escutava os álbuns do Doctor Cinho, Brutal. Meu, era doideira. Ele curtia muito. E eu ficava, assim, um pouco... Falar, puta, não... Meu pai não gosta de mim, não gosta do Edu, né? Falei, puta, que pariu, eu tenho que estudar mais, então, né? Tá. Daí o meu pai falou assim, vou fazer um workshop, você e o Edu. Falei, puta, tá, pode ser, pai. Falei, então tá bom. Velho, gostava muito do Edu. E eu também gosto, né? E tá, marcou o workshop, meu. Lotadaço, assim, o workshop, assim. E... E o Edu gostava muito do meu pai também, assim. Então, eu tenho um carinho especial pelo Ardanui, devido que ele gostava muito do velho. E o velho gostava muito dele. Meu, às vezes a molecada, assim, grudando até no cabelo do Edu, na feira, assim, os caras... Quando o Edu via meu pai lá de longe, chegava... Vem aqui, o Edu ia saindo, assim. Dá licença, dá licença. Ia lá buscar o velho. Então, digamos, eu via isso daí. E ele... Esse carinho que o Edu tinha com meu pai, então, o meu carinho acabou dobrando por ele, assim. Então, são pessoas, assim, que a gente também não esquece esse tipo de atitude, assim. Então, o Ardanui... É... Meu pai sempre foi um grande fã dele. Só que... Teve um... Uma química legal entre os dois ali, de... Sei lá, né? Então, o Edu sempre tratou com muito carinho o meu pai, assim. Então, eu falei... Porra, que massa, né? E minha admiração por ele só... Só subiu, né? Também o Edu é um dos ícones. Sempre será Edu Ardanui, né? Então, é muito legal que Deus sempre esteja do lado dele lá e que dê sempre bons fluidos para que ele se torne cada vez mais Ardanui, né? E foi muito bacana. Pô, meu. Foi feito o workshop. Eu cheguei para uns brothers. Falei... Véi, do céu. Véi, marcou um workshop com o Edu Ardanui, véi. Meu, não vou fazer com playback. Vamos fazer com banda. Daí, cheguei em dois brothers. Um deles é o Tancredo Pereira, que, inclusive, aparece em algumas lives aqui. Um super batera aqui de Curitiba, assim. É um lindo, véi. Ele é muito querido. Mora no meu coração, assim. E o outro, que no baixo, seria o Gustavo Jensen. É, Gustavinho. Puta, meu. Gustavinho, meu. A gente chama de Gustavinho. O cara parece um armário, assim. Alto pra caramba, assim. Nossa. Esse era o Gustavinho, né? Ui, foi muito doido. Tocava baixo pra caramba. Toca até hoje. O Tancredo também toca bem pra caramba. É... Meu, vamos tirar umas músicas. Então, aqui, ó. É Vinnie Moore. É Steve Vai. É Joe Satriani. É Dream Theater. Vamos tirar todos esses negócios. A gente fez um set list de umas 15 músicas. Meu. A gente ensaiou pra caramba. E lá no dia, foi muito bacana. Deu o Edu. Eu acho que a gente, né? Abriu o workshop do Edu, assim. Que era o workshop meu e do Edu, né? Que era o velho que tava bancando. Meu velho bancou isso daí tudo. Conseguiu alguns patrocínios de lojas. Nessa época. Foi muito bacana. Ajudaram com não sei o que. Ajudaram com não sei o que. A gente conseguiu uma outra pessoa que patrocinou o som. Então, foi muito bacana. Mas mesmo assim, foi gasto bastante em divulgação e tudo mais. O cachê do Edu e tudo mais. Meu, daí a gente saiu. A gente fez o workshop, tocou um monte de música. Daí veio o Edu, tocou pra caramba. Daí no final, a gente tocou todo mundo junto. Com banda e tudo mais. Foi bem grado, assim, também. Foi uma coisa, assim. Meu velho, ele tava muito feliz, assim, tudo. Foi muito bacana, assim. Meu, pô. Daí começou a rolar esses lances, assim, de workshop. Eu já tava muito, muito afim, como eu falei, assim. Mas ele marcou outros workshops também. Foi uma doideira. Ah, e detalhe. O Paulão sempre junto, né? Carregando equipamento que nem um louco, né? Mas foi muito divertido mesmo. As ideias de workshops e patrocínios e tudo mais, né?